Olá, meus lindos e minhas lindas. Espero que todos estejam bem na santa paz de Deus, ok, crianças? Gente, hoje a minha aula vai ser diferente, né? Muitas pessoas me pedindo para dar aula de corte de chinelo, né? E também de aplicação de ponto de luz. E hoje eu vou estar dando, na medida do possível, a simetria que eu uso para cortar os meus chinelos, ok, lindos? E para fazer isso, vamos aos materiais. Então, crianças, eu estou aqui com chinelo 37, 38 havaiana, tá? Manta de estrais. Eu uso isso aqui para fazer meu ponto de luz, eu recorto toda, tá? Cada uma. E depois eu aplico. Alicate, tá? De perfurar a borracha. Alicate normal, que eu uso diariamente. Caneta. Uma tesoura de tecelã. Tesoura normal em dois tamanhos. pontos. Essa ferramenta aqui é de manicure e pedicure. Eu tirei para fazer, para me ajudar a aplicar meus pontos de luz com ela, ok? Isqueiro, régua, agulha número 7 e linha número 40, ok? Aqui. Então, vamos iniciar esse passo a passo, ok, crianças? Vou iniciar com o ponto de luz, né? Eu faço todas as vezes que eu vou trabalhar um chinelo, faço isso aqui. Corto, uso oito pontos de luz, pequenininho. E tem pessoas que admira por ser pequeno. E corto aqui, ó. Corto todos. Vou terminar de cortar e já volto com vocês, ok? Agora, o que que eu faço para fazer, para marcar aonde eu vou furar? Eu faço isso aqui, ó. Eu marco e venho com a caneta. Como a coxinela é preta, eu uso a vermelha. Não sei se tá dando para vocês verem. Aí eu venho, marco com o meu dedinho assim, ó. Marco o próximo. Novamente. Novamente. Assim. Deixo cinco para esse lado. Tá? E venho aqui. Um. Novamente. Dois. Ó. Três. Então fica oito pontos de luz. Eu venho aqui com o meu alicate. Já graduado. No primeiro, tá? No primeiro. Aí eu venho aqui e verifico, né? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui em cima, tá? Furo. Não posso apertar com muita força, se não passa de um lado para o outro. Então venho aqui, só aperta, não com muita força, suavemente, tá? Onde tá as marcações e tira. Novamente. Desse jeito. Pronto. Pronto. Ao terminar essa parte, eu venho aqui com essa minha tesourinha que eu digo que é de precisão e faço isso aqui. Eu não tiro essa parte que fica cortada. Tem gente que puxa para fora, eu não tiro, não vejo necessidade, então eu não tiro. Ok? Desse jeito. Ok? Aí eu venho com uma cola ou de silicone. A cola que eu gosto de usar é essa cola universal para colar a ponta de luz, tá? Aí eu venho com ela aqui em cada furo, tá? Faço isso aqui, ó. Vou aproveitar para furar rapidinho o outro que eu ainda não furei. Esse aqui saiu um pouquinho espaçado aqui. Mas tem que marcar certinho. É um dedinho, mas que acelerei, né? Esse aqui tá bem preciso. Não custa, eu não acho que custa, tá, gente? Eu vou terminar de furar e já volto com vocês. Bom, uma dica, né? Se você quiser fazer como eu faço, que eu corto os meus pontos de luz tudo pequenos, pequenininhos da manta de estraz, Sempre você corta dentro de uma tampinha, de qualquer vasilha, assim, oval, para não sujar quando cair esses metais, ok? Aí, então, crianças, eu faço isso aqui, ó. Eu venho, meu ponto de luz, vejo o lado que a manta ficou mais longa, primeiro a parte que fica mais longa, ó. Aí eu vou arrumando. Ok? Novamente. Ó, é desse jeito. Você que me pediu, tá aí, meu amor. É assim que eu faço, ok? Todos os meus chinelos eu faço assim. Tá? Vou aplicar mais um. Aí depois eu vou estar acelerando o tutorial para a gente passar para a correia, ok? Ó. Não tem erro desse jeito. Você pega uma ferramenta pontiaguda e faz isso, que é rápido. É até para pegar o ponto de luz, quando pega um pouquinho de cola aqui na ponta, é ótimo, olha só. Até para pegar ele fica bom. Só um minutinho. Ó, tá vendo? Porque pega um pouquinho de cola na ponta sempre, aí fica fácil a aderência e absorção para pegar. Lá onde tá. Ok, meus amores. Vou já voltar com o corte da correia, tá? Para iniciar, eu vou logo tirar a letra, tá? As letras da Havaiana. Eu vou fazer um cabedal disso aqui, né? Então eu tiro logo as letras. Eu não vou precisar de medir por elas. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com simetria dentro da régua, ok, gente? Vou tentar dar duas aulas de corte só com o lado da correia, né? Um exemplo. Eu vou tá cortando as duas partes. Mas eu vou dar a outra aula pra vocês, ok? Que no caso, sempre eu corto aqui, ó. Rente aqui, né? Pra fazer quando eu vou fazer um cabedal comum. Só que aqui, o que eu vou fazer com ele, eu vou precisar disso aqui, desse tanto aqui. Ok? Cortei. Cortei, eu venho aqui, aparo as rebarbas, tudo certinho. Pronto. Aí, esse é um 38. Se eu fosse fazer esse 38 em forma de cabedal, eu iria pegar, no caso, desse lado aqui que eu já cortei, tá? Eu iria pegar desse lado aí, 7 centímetros. Eu iria medir aqui, 7 centímetros. No caso, pra vocês, muitas vezes, tiram uma base pela letra havaiana. Na última letra, ok? Pra um 38. Pra um 36, eu diminuo um centímetro aqui, tá? Eu faço, eu tiro aqui 6. Eu corto aqui 6 ou 6,5. Ok? 6 ou 6,5. Quando eu vou fazer um 34, 35, eu faço 5,5 ou até o 5. Porque a alça diminuiu, ok? Mas aqui, eu vou cortar ele, tanto de um lado como de outro. Por quê? Porque o meu cabedal, eu não vou ter... O que eu vou usar, o material que eu vou usar, eu não vou precisar desse pedaço. Então, é um 38, né? O que que eu vou fazer aqui? Vem aqui, ó, com a minha simetria. Sempre eu digo pra vocês, ó. Vou cortar 10,5. Vem aqui, deixa eu... Deixa eu... 10,5. Isso aí está dando pra vocês verem. Tá aqui o 10. E tá aqui o meio dele. Eu já marquei aqui, onde eu vou cortar. Tá? E venho aqui na minha outra correia, tá? E coloco 11. É, Cleo, mas por que que tá fazendo isso? 11. Porque se o pé da pessoa for aquele pé muito inchadinho, for um 38, mas for muito cheinho, ou gordinho, aí precisa ter um desconto. Porque esse desconto, eu vou colocar nele... Eu vou fazer macramê nele. Entendeu? Ou eu vou pro 11, ou eu vou pro 10,5. Ok, crianças? Como eu não vou fazer com aquele fio grosso, eu vou fazer com fita de cetim, eu vou fazer 10,5. Aí eu corto. Vem aqui e corto. Ok? Deixa eu ver se eu já marquei aqui. E aqui, tá visível. Quando vai se trabalhar com preto, tem que ter muito cuidado, né? Tá aqui. Bem aqui, ó. Marca. Ó. Isso é o que sobra. Muitas vezes eu guardo pra fazer aquele lance que eu já fiz em vários vídeos. Às vezes eu deixo um pedacinho aqui, que eu coloco bem aqui, ó. Quando eu vou fazer uma manta, que eu não quero que ela fique afundada aqui, aprofundada aqui. Aí eu coloco isso aqui de suporte, costuro e depois prego a minha manta em cima. Ok, crianças? Aí, então, a costura. A costura eu faço assim. Deixa eu fazer o nó aqui. Só um minutinho. Aí eu vejo, tá? Como é que fica tudo certinho aqui. Aí eu vou fazer a minha emenda, né? Pra isso aqui. Ok? Aí, então, vamos iniciar a costura. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pego mais ou menos 3 a 4 milímetros e vou chanfrar minha agulha. Tá vendo? Começa separado. Aí eu venho aqui e meço mais ou menos aonde foi que eu meti a minha agulha, onde foi que ela saiu. Aí eu venho bem aqui, ó. E faço a mesma coisa. Opa, deu um nozinho aqui, querendo que vim entre. Se tem um nozinho da onde, se o nozinho veio. Pronto. Puxo. Tá? Ó. Aí venho aqui do ladinho e faço a mesma coisa. Ok? Desço, ó. Tá vendo só? Vai ficar a mínima coisa de costura. Mas isso aqui vai me dar garantia que a minha costura vai ficar bem feita. Ok? Eu não posso vir pela metade. De jeito nenhum. Tá? Aí eu já venho bem aqui, ó. E faço isso aqui. Tá? Ok? Espero estar contribuindo pra um bom aprendizado, tá? Pra vocês. Ó. Novamente. Aí eu já venho aqui, ó. Estão vendo? A minha agulha vai entrar bem numa simetria bem direitinho, ó. Tá? Desse jeito. Vou pegar aqui porque a gente tem que puxar com força pra ficar bem bacana, tá? Também não precisa de muita linha. E aqui é só arrumar pra ficar tudo certinho aqui. Novamente. Desço. Ó. Tão vendo? Desço. Desse jeito. Vou puxar a minha agulha que eu já vou pegar o outro lado, tá? Só vou ver aqui aonde é que vai ficar, ó. Desse jeito. Ó. Aí já vou arremessar a minha agulha. Ok, crianças. Ok, crianças. Ok, crianças. E assim sucessivamente. Não tem erro. Eu desço a minha agulha completamente, ó. Posso até fazer assim. Se você não vai conseguir fazer do jeito que eu tava fazendo, você pode fazer do jeito que eu acabei de fazer. Aí você vem aqui por trás, olha. Uma forma bem bacana pra vocês aprenderem legal, ó. Tá vendo? Olha aí onde saiu. Porque aqui embaixo não vai ficar quase nada. Vocês estão vendo? Não vai ficar quase nada. E a costura tá bem forte. Bem resistente. Aí eu viro de frente. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. E vou virar de costas pra vocês verem aonde que ela vai sair. Ó. Tá, minhas criancinhas lindas. Ó. Aí vem aqui. Olha. Tá. Aí fica desse jeito, crianças. Ou eu vim pro contrário? Eu tava no contrário, gente. Aí só mais um pontinho aqui. E está encerrado. Essa parte aqui. Eu vou arrematar. Vou ensinar como é que eu arremato pra vocês, tá? Desci. E subo novamente, ó. Saí bem na bordinha. Pronto. Crianças, olha. Super resistente. Se sobrar alguma rebarbinha aqui, na hora do macramê, sai. Mas mesmo assim, ó. Tá aí, gente. Olha como é que é. Tá? Fica quase nada e bem costuradinho, tá? Aí eu venho aqui com a minha tesoura. Tiro isso aqui, ó. E uma outra coisa que eu quero dizer. Se o pé da sua cliente for gordinho e inchado, você põe 12 de um lado e 12 do outro. Ou 12 de um lado e 11 do outro. Que vai ficar 23 centímetro, né? Aqui, olha só. Quanto é que vai ficar? Isso é muito importante, gente. Olha. Aqui ficou 22 centímetros, tá? Eu coloquei 10 de um lado. 22 certinho. Tá? E 10 e meio do outro. 11 de um lado, aliás, 10 e meio do outro. Deu 22 centímetros certinho. Para um pé normal. Agora, se o pé da minha cliente não for tão inchado, então não for aquele pé largo. Aí você reduz um centímetro a menos. Tipo, pode ser... Você pode cortar de um lado 10, do outro 8. Ou 9. Vai diminuir um centímetro e vai ficar tudo correto. Ok, crianças? O cabedal eu expliquei, tá? Geralmente eu vou do 5. Do 5 e meio ou 6, 6 e meio até o 7. Eu só vou até o 7. Do 7 eu não passo. Ok? Pra poder ficar espaço suficiente aqui pra entrar o pé da minha cliente. E ficar aqui, ó. Aquela parte do cabedal aqui. Porque eu não vou cortar esse chinelo agora. Eu vou dar uma outra aula só do cabedal. Porque essa aqui eu tô dando esse corte, aproveitando pra dar o ponto de luz. Mas eu vou dar uma outra aula só pra fazer o cabedal. Mas por essa aula aqui vocês já estão vendo como é que eu faço. Entendeu? Como é que eu corto? Como é que eu faço, tá? Aí aqui, olha, eu vou... Eu nunca desprezo o nó. Nenhum tipo de nó. Deus, eu não desprezo. Porque a gente tem que se prevenir. É melhor... Tem um ditado que o meu pai e minha mãe sempre me ensinou. É melhor prevenir do que remediar. Então, eu dou dois nozinhos aqui. Ele vai ficar aqui em cima, né? Não é descer, ninguém vai ver. Até porque eu vou cobrir. E se eu não fosse cobrir com macramê esse chinelo, eu ia cobrir com a minha manta. Com o meu trabalho de pérolas. Aí, eu já faço isso aqui, ó. Isso aqui é excelente. Sempre que depois do meu nó, eu acabo fazendo isso aqui. Eu já mostrei pra vocês várias vezes, ó. Não passa pra cá. Mas aprofunda. Vocês estão vendo que ele até entortou, aprofundou. Então, você puxa. Ok? E se eu fosse fazer o cabedal correto com a tira, aí daí eu já ia medir o meu meio, né? No meu caso, meu meio ia estar aqui. Eu ia estar pegando o meu cabedal, ia trazer aqui, ó. E ia costurar aqui. Ok, crianças? Aí, eu venho aqui e corto rente, ó. Tá? Aí, devolvo pra minha... Deixa eu ver se tá certo. É assim que tá certo. Aí, eu venho aqui, faço isso aqui. Ok? O outro lado do mesmo jeito. Isso aí vocês são top de linha já. Ok? Ó. Está aqui. Pronto, crianças. Essa é a nossa aulinha de hoje, tá? A próxima eu vou ensinar o cabedal. Talvez eu ensine o cabedal junto com a decupagem. Ok, crianças? Se vocês gostarem dessa aula, não esquece, tá? De curtir, comentar, compartilhar, tá, gente? E inscrever-se no meu canal. Ajude o nosso canal. Ok, gente? Eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E hoje eu vou já mandar uns beijinhos aí pras minhas queridas seguidoras. Só um minutinho. Então, crianças, o meu beijão hoje vai pra Dalva Pereira, tá? A Joselina Ferreira, Marilda de Oliveira, Nadir Feliciano, Nilda Lima e Maria do Carmo Grilo. E a Sônia Carvalho do Rio Grande do Sul. Só ela eu tenho a localidade de onde ela mora. Então, por isso que eu tô falando que ela é do Rio Grande do Sul, ok? Beijo pra vocês no coração, tá, gente? Que Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês. Que Deus possa prosperar. E que vocês possam ser um sucesso e bênção na vida daqueles que estão ao redor e de seus clientes. Ok, minhas lindas? Então, agora, fiquem com Deus, porque eu fui. Beijo pra todos. Beijo pra todos.